E aposentados do INSS terão 13º salário antecipado. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para reduzir os impactos econômicos no Brasil durante a crise do novo coronavírus. Vamos saber os detalhes então com o Ana Karen. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O grupo de monitoramento do Ministério da Economia irá fixar diretrizes relacionadas a crédito, gestão pública, tributos, setor produtivo, trabalho e previdência. Esse grupo vai acompanhar todos os acontecimentos e apresentar sugestões ou adotar medidas para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia. A área econômica já está em contato diário com o Congresso Nacional para agilizar o repasse de recursos sempre que necessário. As primeiras providências já foram tomadas ontem com foco na população mais vulnerável ao coronavírus, os idosos. São elas as medidas adotadas. Antecipação da primeira parcela do pagamento, a primeira parcela para 1º de abril, do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A suspensão por 4 meses da prova de vida dos beneficiários, a proposta de redução do teto dos juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e facilitar a importação de medicamentos e produtos hospitalares para garantir abastecimento dos centros de saúde em todo o país. Outras medidas podem vir a ser adotadas caso seja necessário. Renata, voltamos com você. Está certo, Luana. Muito obrigada pelas suas informações.